Quem chega a cidade de Belém, capital do Pará, sente de imediato a intensidade da relação entre o povo e a água. Navegando pela maior baía fluvial do mundo, é fácil perceber como o rio é vital para os paraenses. Belém, como outra cidade da região amazônica, cresceu muito com o ciclo da borracha, ou ouro verde, como era chamada entre os séculos 18 e 19. Hoje é uma cidade bonita e hospitaleira, que preserva com cuidado todas as suas tradições. Em Belém, a influência da cultura indígena também é preservada, inclusive no artesanato. Curiosamente, a belíssima cerâmica marajoara produzida aqui é mais conhecida no exterior do que no Brasil. A culinária paraense é rica e saborosa. Pato no tucupi, tacacá e muitos outros pratos exóticos e deliciosos. Entre as danças típicas, a mais conhecida é o carimbó, uma coreografia alegre e variada. O povo ribeirinho também é pródigo em lendas. Todas, segundo eles, com um fundo de verdade. A lenda do boto, por exemplo, ainda é usada nos dias de hoje para explicar uma gravidez indesejada. Para entrar nessa atmosfera de lenda e mistério, basta um passeio pelo fantástico labirinto de ilhas que existe na região. A paisagem é um convite à imaginação e ao sono. Majoridade do boto, por exemplo, ainda é usada nos dias paterna. Legenda Adriana Zanotto